Vou tirar esse ponto, acho que a Nair está lá no quarto, que beleza, né? Nossa gente, aqui não está bom mais. Aí eu não falei, eu cheguei em casa, e gente, olha esse vestido aqui, eles estão me chamando, quem será que estão me chamando? A Nair me chamando, acabei de chegar. De casa, ei, menina, cadê minha menina? Desculpa com ela. Aí, ó, meus amores, tudo bem, felicidade, ó, já vai brilhar, ó, porque está com o filme, a roupinha dela. Não, 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 não. E aí, ó, meu amores, tudo bem, felicidade, ó, já vai brilhar, ó, já vai brilhar, ó, já vai brilhar, ó, já vai brilhar, ó. Então, eu vou tirar esse vestido aqui, ó, já vai brilhar, ó. E aí, ó, já vai brilhar, ó, já vai brilhar, ó. Obrigado.